A gente vai repercutir os acidentes registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura aqui da TV Leste, né? Um instrutor de autoescola de 52 anos, ele morreu em uma batida entre duas motos no leste de Minas. Olha que história do destino, um instrutor de autoescola, né? Olha que destino cruel, né? Cruel, né? O caso foi registrado na LMG 838. Quem vai contar desse caso pra gente é o Miguel Brás, que tá chegando assim. Ô Miguel, que coisa trágica, rapaz, um acidente. A gente já não gosta de falar de acidente, mas quando vem detalhes, né? Um instrutor de autoescola, né? Que destino, que desfecho trágico pra esse moço, né, Miguel? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você. Bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Uma excelente semana pra todos. Pois bem, né? Geralmente, instrutor de autoescola, como muitos motoristas, seguem todas as normas do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem, a vítima desse acidente é José Maria Knut, de 52 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele voltava para casa no momento do acidente. E detalhe, de acordo com as apurações das equipes que atenderam esta ocorrência, uma pessoa ficou ferida. Segundo o boletim de ocorrência, é um adolescente que conduzia a segunda moto. As apurações revelaram o seguinte, que o adolescente teria invadido a contramão e bateu de frente contra a outra motocicleta, conduzida pelo instrutor de autoescola. Com o impacto da batida, os dois caíram, mas José Maria morreu no local. A equipe do SAMU esteve no local do acidente, fez todos os levantamentos, e o menor, que não teve a idade divulgada, mas a ocorrência deixa bem claro que é um adolescente, sofreu alguns ferimentos graves e foi levado para um hospital da região. A gente tem a participação de um PM que participou desta ocorrência, que é o Marco Antônio. Vamos acompanhar. Primeiramente, compareceu que a equipe de Luiz Burro, que os policiais militares aqui deram o primeiro atendimento, providenciaram socorro à vítima que foi socorrida, uma das vítimas, né? E sinalizaram o local, isolaram o local para os trabalhos da perícia. Uma das vítimas foi socorrida, a outra vítima, o outro motociclista, veio a óbito no local. Ainda não ficou muito claro, mas ao que tudo indica aqui, só depois dos trabalhos da perícia mesmo, que vamos ter certeza, mas a princípio aí um dos motociclistas invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra o outro motociclista, que nesse caso veio a óbito. Pois bem, Nico, a área foi isolada e a polícia civil fez os trabalhos de perícia e removeu o corpo ao Instituto Médico Legal. A gente sabe que pelo CTB, né, é menor de 18 anos, não pode conduzir nenhum veículo. Neste caso, um adolescente conduzindo a motocicleta, mas é claro que as autoridades vão apurar se ele pegou a moto emprestada, se pegou escondida, mas isso está nas mãos das autoridades. E claro, a gente lamenta por este ocorrido no trecho da LMG 838, bem no sentido de Luizburgo, e a vítima seguia para o córrego do Silva. Eu volto com você, Nico. E aí, nessa apuração que você mencionou aí, né, Miguel, certamente as autoridades, se ficar confirmado aí que alguém tem emprestado a moto, essa pessoa se responsabiliza, né, se responsabiliza. Agora é lamentável, né, lamentável, porque enquanto o Miguel contava ali, eu vendo essas imagens, né, fiquei imaginando quantas vezes esse instrutor de autoescola deve ter orientado aos seus alunos, né, olha, você está estudando aqui, mas não toma a direção da moto, não, enquanto você não se habilitar, tá? Não toma a direção do carro, não encontra se não se habilitar, né, só pode conduzir veículo quem tem a permissão, né, e quem tem a habilitação definitiva. Você só pode pilotar essa motocicleta comigo aqui durante os treinamentos, que é como a lei confere. Então, quantas vezes ele deve ter orientado assim, né, cuidado do trânsito, gente, cuidado, não deixa menor pegar uma moto sua, não empresta veículo para quem não é habilitado. Quantas vezes ele deve ter falado isso em sala de aula, né, ou durante os treinamentos na rua, né, e agora de forma trágica, ele perde a vida, o instrutor de autoescola perde a vida num acidente, cujo o condutor que provocou, não pode chamar de condutor, porque ele não tem habilitação, né, quem provocou o acidente é o menor que não é habilitado. Isso é trágico. Obrigado, viu, Miguel. Tchau. Tchau.